Oi gente, tudo bom? Espero que sim! Hoje estamos aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje eu virei o Felipe Neto aqui no Among Us Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Então bora lá pro vídeo Eu sou tripulante Então desculpe pelos barulhos de fundo Porque tem pessoas falando aqui E eu estou muito brava porque tem pessoas falando aqui no fundo do meu vídeo E eu acho que é o vermelho impostor Eu sou tripulante, como eu disse Vermelho e amarelo Se alguém morrer eu já sei quem é Pronto, comei a luz Eu sabia! Safado! Ah gente, eu sabia que era ele Safado vermelho Toma, é o vermelho galera, o vermelho Ó, não foi o laranja querido Foi o vermelho Ah gente, eu vou sair dessa partida aqui E vamos para outra partida Bom gente, vai começar outra partida aqui Então bora lá Começou E agora eu sou Felipe Neto de novo né Claro Que esse é o vídeo É, certo Tripulante Tá, sua tripulante aqui Fazendo as testes Ah, tem lá nos escudos Ai, pera Aqui, 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 aqui Pronto Fiz os escudos Hum, sai daqui Ah, eu tenho testes na elétrica Ah não, cara Que susto Tá Corre, corre Gente, gente Quem? Mil por cento sem O quê? Confia quem é Azul escuro Hum, por que azul escuro? Mas tô entrando no duto Ok Se não for É você Branco Tá Se não for É o branco, gente Se não for Se não for É o branco Do nada Bairro Ai, gente Se inscreve lá no canal Do meu amigo Da Ariella É Ó, barulho de fundo Aí no vídeo Se não for Impossor É branco Ah, não Aparece Ah, desculpe Tá Vou continuar fazendo Umas testes aqui Peraí Peraí Ah, não Para Ai, ai, ai Sai daqui Marrom Ó, tô bugado Do nada Fica aí Marrom Que eu vou ficar aqui Eu vou fazer Essa daqui Essa eu fiz Gêno Por que tem pessoas Que eles Não fazem logo Cara Aê, boa Tá Ai, misericórdia Já mataram tudo Isso Como é que eu sou Eu A Dudinha Sai do jogo Verde claro Mas seguindo Ué Tá Ué Tava Querendo Querendo Arrumar Corretor Corretor Eu escrevi errado Sem noção Eu fui fazer Tessa Na letra Ficou me seguindo É que eu Tinha lá Também Vou botar no marrom Vou botar no marrom No, é o branco O branco votou em mim Pilantra Tudo bom Vai Você viu o branco Tem asteróide Que é isso daqui Tá bom, branco Tu não é Já sei que tu não é Ai, eu tenho na segurança Eu não tenho nada Que me prove Ah, eu tinha isso, né Quem tá fazendo Ai, é o fantasma Que tá fazendo Porque não Tá aparecendo Ai Não Eu nada Meu Deus Sem noção Cara Só porque eu sou Felipe Neto Eu vi Eu fiquei tentando me matar Se não for Eu sou eu Aff Sou não Ai Só não Cara Cara de pau Cara de pau Não vou votar Não vou votar Também Só pra ficar esperando Não vou votar Ah, vou votar no marrom logo Ah, sem noção Fica me acusando Verde claro Verde claro Não Sou eu Vou ter que berrar Pra falar Que não sou eu Pela Gente Eu não era impostor Ai que triste Só por causa que eu estava seguindo O homem Ah, sem noção Tem pessoas que são sem noção mesmo, né Tô indignado Indignado É o marrom Certeza que o marrom Galera Se você está gostando do vídeo Já vai deixando seu like Inscrevendo no canal Compatilhando pra todo mundo E é isso E é isso Vou fazer essa testa aqui Porque eu tô morto, né Tirar um inocente Porque é só um burro Só um burro Só Ó o marrom aqui Cara de pau Não sei o que Daí chega perto Matério vermelho É o marrom Certeza 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 Quem foi o último a sair da elétrica Eu que não, né Rosa, marrom Marrom Bota no marrom Bota no marrom Bota no marrom Bota no marrom É o safado É o safado O safado O safado O safado O safado Bota no marrom Tá, você Ah Eu juro Que mentiroso Não juro é nada Eu tava nas câmeras Isso Não tava na elétrica Aê É o rosa marrom Bota no marrom Bota no marrom Bota no marrom Bota no marrom 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 Eu, gente Falando Bota no marrom Do nada Isso é marromfobia E o meu O que que foi então É verdefobia É Ai não Gente Bota no marrom Eu vou jurar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sai desse jogo Eu não tô gostando De nada De nada De isso Não Eu não vou Fazer nada O download Que eu ganho mais Tomara que morra Porque eu sei Que é o marrom O safado O rosa O rosa não é Poderia ter matado O branco ali Ou é o laranja Ou é o marrom Ou é o branco Também Não O branco não é Gente É o marrom Tava fingindo Fazer test E ai Como eu fiz A minha test Isso é emoção É o marrom É o marrom Sai daí Sai daí É o marrom Deixa ele O marrom sumiu Ah não O marrom O branco sumiu Pra mim Tá tudo sumindo Ai E o branco ali O branco vai morrer Se morrer Já sei quem é E gente Se vocês quiserem Um vídeo aqui O marrom Troncou Eles Nocetipo Nocetipo Mesmo Tá Vou fazer essa última Teta Aqui Ó Tá gostado Ai Ai Socorro Socorro Vai fazer CO2 Aqui Vai lá Branco Vai lá Branco Faz 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 Ó O marrom O branco Não tá fazendo Por quê Pila Tá Eu tenho mais task Tem Alguém morreu ali Não Tá Eu tenho task No motor inferior Abre aqui Ai Não pare Que essa Vai fazer a task Gente Se quiser Me 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 Comentem Aqui Né Também É o marrom Certeza O Natal O branco E ai Vai ver Só Que É Ó Vamos ver Aqui A Câmera O branco Sai Ó O branco Ali Eita Eu acho Que é o Preto Tá Encontrando Muito Corpo Gente Ó Toma Na Elétrica Rosa Mas Toma Na Elétrica Preto Eu vi Ixi Onde Tá Cara De Pau Marrom Também Nas Câmeras Com Branco É O Rosa 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 Marrom Eu Acho Você Matou E Você Notou Que Saiu Da Tribulação Oi Tudo Bom Então Galera Se Eles Acertarem Aqui Que Eu Impostor Eu Vou Terminar O Vídeo Do Nada Do Nada Do Nada É Vou Ir Para Outra Partida Se Eu For Impostor Eu Vou Fazer Mais Uma Partida Para Vocês Não É O Rosa Ah É O Rosa Sim É O Rosa É O Rosa Ganhamos 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 Eu Eu Virar Outro Outro Cor Virar O Branco É Branco Fobia Jogaram Muito Jogaram Nada Me expulsaram Da Sala Jogaram Nada Me expulsaram Da Sala Ué Não Jogaram É Nada Começa Aí Gente Aí Eu 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 Vou Fazer Mais Uma Partida Para Vocês E Então Sorte Para Fazer Outra Partida Eu Sou Tribulante Ah Gente Eu Vou Terminando O Víde Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Virei Felipe Neto Aqui No Among Então Esse foi o vídeo Tchau Comenta aí Se vocês querem Vídeo com a minha mãe No amor de mim Uh